Repertório novo aí, mais uma composição minha Essa é na pegada do barão Mais uma pra tocar na fala Bora meu parceiro Elton Silva Bora valer Bandei chamar ela pro baile que rola no meu apê E se vem no ouvidinho só vai dar eu e você Chegou intimidando-me, jogando no balcão Americana vem aqui, hoje cê não escapa não If you don't wanna see me Vem Americana Vem pro barãozinho que aqui é diferente É na pegada do suído, é ribeu, é gafiê Baby, 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 baby Vem pro cedilhas, incontro em mim Toca, toca e matou Mateusine, fichada, eu preferi Mais suel da paredinha, cachorron, meu garoto Aí é chobana pra tocar forró Andei chamar ela pro baile que rola no meu apê E se vem no ouvidinho só vai dar eu e você Chegou intimidando-me, jogando no balcão Americana vem aqui, hoje cê não escapa não If you don't wanna see me Vem Americana Oh, forró de barão, velho de verão I want you to stop, break, change me Baby, but look at where I am, yeah I'm all good already, so move on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody Meu parceiro Adriano, divulgações Aí tá comigo Paredinha, filha, divulgações Bora, meu padrão de negro ocultou Heronis Santos, devolta o povo, banha show Toca, toca aí meu forró de varão Na coxa, Emmanuel, divulgações Tiago, divulgações e Jefferson, divulgações Toca, toca aí meu parceiro, bode do paredão Bora, agora é vaqueiro e aqui tá no grau MS Lança, minha patrocinadora oficial Mas ela gosta é do vaqueiro Que tem força no braço Que derruba boi no chão Em cima do cavalo Vou te levar pra cama E te jogar no meu colchão Menina, se prepara Hoje aqui vai ter pressão É o dia que chega Corró de varão Aqui é diferente Se eu não me arrumava Só pediu pra te botar E eu boto a compressão Então ela já se prepara Na rabata, mata Se prepara Na rabata, mata Bem-vindo ser Deus Inconfundível Mas ela gosta é do vaqueiro Que vem bota com pressão Mas ela gosta é do vaqueiro Que vem bota na pressão Bota, bota, cumpre Bora, filha, divulgações Bora, dinheiro, acutou Bora, meu parceiro Vitor, divulgações Estoura nós aí, meu garoto Bora, Tiago, divulgações Bora, gente, que são divulgações Academia, corpo, sim Mas ela gosta é do vaqueiro Mas ela gosta é do vaqueiro Que tem força no braço Que derruba boi no chão Em cima do cavalo Vou te levar pra cama Que joga no meu colchão Novinha, se prepara Hoje aqui vai ter pressão É o dia que chega em graça É o dia que chega em graça É só que nós temos Aí sim, já deu forró de varã Quando me arrumar, brilho Bora, galera do cabelo Que nem comigo, é show Então, mas eu sempre para na rabata, mata Mas ela gosta é do vaqueiro Que vem volta com pressão Mas ela gosta é do vaqueiro Que vem volta na pressão Bora, meu parceiro André Divulgações O cachorrão do momento Bora, Robertinho O trio bagunceiro comigo Morena Vela MS Lanche DeFos Bebida São Mateus Original do DeFos Comigo DeFos Bebida R.R.C. Show Bota, putoca Meu forró de varão Infinito Divulgações E mais de suelo Quaredão Mais um, hein Pra apaixonar os corações Cê na pegada Do meu forró de varão Bora, meu parceiro Zé Vaqueiro Grava aí Meu patrão Deve o CD Bora, Vida Divulgações Bora, Roda Divulgações Forró de varão Fala que não me ama Mas não pode me ver com a bem E sentir ciúme Causa confusão Decida Que vai me amar Ou vai viver a sua vida É segurona Mas eu sei que é recaída Decida Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída MS Lógica Patrocinador Oficial Depósito De vida São Mateus No CD Incom Já que é meu forró de varão falando de amor Grava aí Deve o CD Toca, toca aí Filipe Fundações Hora de nele Acultou Heron São TV Com o povo Também tá com a gente Fala que não me ama Mas não pode me ver com a bem Que sentir ciúme Casa confusão Decida Se vai me amar Ou vai viver a sua vida É segurona Mas eu sei que é recaída Decida Que você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Bora meu parceiro Pitô Balneário Irmão só Totalmente tá comigo Aí é show Bora Vinícius Maquê Original do gol preto Você mora Tem a pós bebida O Vanderlei Estourou no forró Já que é meu forró de varão E tem que respeitar Mais um aí pra ir pras cadeiras Meu filho Você é meu forró de varão E é na pegada do RD Depois as bebidas são Mateus E é minha cilã Eu já mandei um WhatsApp Chamando pra turma uma Hoje vai ter festinha Ligo pra porra nenhuma Pode chamar as amigas Que tem o que tiver A mãe ser na piscina Rudeado de mulher Vai rolar refém A turma E tem que ir pras Que tem o barão É que é diferente Tem que ir pra ter galão Tem que ir pra ter galão A coxa no forró RD Na onda Vou perder a linha Na onda do lão Não pode não contar Na onda da barra Que eu tenho que andar Na onda do bolo Na onda do bolo Pode, pode, pode Na onda do lão Não pode não contar Na onda da barra Na onda do bolo Tem que ir pra ter galão E com o bom Essa vai tocar no balnear Mais famoso do Brasil Bora balnear do barracão Bora Mateuzinho Outros espetos E é show Bora com o avião É a quinta da mil Eu já mandei um WhatsApp Chamando pra turma uma Hoje vai ter festinha Ligo pra porra nenhuma E chamar as amigas Hoje tem o que tiver A mãe cê na piscina Rudeado de mulher Vai rolar a copa Vai rolar resenha Eita forrózão Isso é meu forró de varã A apertura que é diferente É na pegada do Renan Bora rir Bora rir Bora meu parceiro Jefferson, divulgações Bora Thiago, divulgações Bora Felipe, divulgações Estourou no forró Meu filho Bora Elenilto, paredão A coxa no forró Meu garoto Bora Pidec Bora Marta E a galera de São Pedro A coxa no forró Comigo Agora eu parceiro Wesley Wesley Cê é meu forró De barão Alvivação Olha aí Meu forró De barão Falando de amor Bora Renan Restart Bora meu parceiro Caio da esquinha E é show Ele já viu Esse roxinho Em seu pescoço E toda noite Você some E fez o sol Ele já viu Que você faz Amor sem gosto Que outro peixe Tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama Quem tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu ar Meu safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu ar Meu safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite Você vem Repertório Não vale A gente fala De amor Você é meu fofa De barão É na pegada Do RD Ele já viu Se roxinha em seu pescoço E toda noite Você sonha E fez o sol Ele já viu Que você faz Amor sem gosto Que outro peixe Tá mordendo Seu anzol Ele fez os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E que tá faltando Lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite Você vem Toca aí Felipe Vulações Bora meu parceiro Dinheiro A contor Chefe São divulgações E Tiago Vulações Bora meu parceiro Vito Vulações Emmanuel Vulações Depósito Emidação Mateus EMS Mante Minha padrasta Adora Oficial Mais uma Pra tocar Em todos os paredores Do Brasil Bora meu parceiro João Lucas Bora Ivan Bora Gilson Lima Bora Emanuel Galera Marça de palha Comigo Desafiei uma novinha Ela não vai me aguentar Só tem 18 anos Disse que sabe sentar Puta que pariu Só acredito Vendo Eu tô sentando gostosinho Na moral Eu não aguento Mas quando eu sentar Você é meu forró de varão Não tem cara do rei da cliente Bora rir Tu pode desejar Mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Na onda do ponto Eu sinto eu voando Te olhando Te instigando Tu vai me botando Tu vai me botando So Ganhando Eu tô sentando Mais uma pra tocar no cabelo de nega Regaçando tudo, eu não vada, é minha, minha, show Bora meu parceiro, se eu Bora preso, bora fundinho, bora jo, raparigueiro Desafiei uma novinha, ela não vai me aguentar Só tem 18 anos, disse que sabe sentar Puta que pariu, só acredito vendo Tô sentando gostosinho, na moral, eu não aguento Mas quando eu sentar, vou te ver no cigarro Joga, toca aí, Felipe, divulgações Aí é show, bora direita, puto Tu pode desejar, mas você só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do fundo Se eu tô revoando, te olhando, te enxigando Tu vai me botar no seu canto e eu deixando Se eu tô revoando, te olhando, te enxigando Tu vai me botar no seu canto e eu deixando Bora meu patrão, Erone Santos TV com o povo, também tá com a gente Bora Mateuzinho de Cichado, arregaçando tudo Escuta aí meu forró de barão, é depressão meu filho MS Longe, que é patrocinador oficial Tem a pós-bebida São Mateus Bota pra toca aí, pitouco, palmeiras Não só corre, é show Eita, forrózão Bora, Black CD, bora, Arnold CD Bora, roda e divulgações Bora, vinda e divulgações Você é meu forró de barão, meu filho Olha, ganhei na loteria Mutei um cabaré Agora tô com dinheiro arrodeado de mulher Ganhei na loteria Mutei um cabaré Agora tô com dinheiro arrodeado de mulher Olha, eu mutei na loteria Olha, ganhei um cabaré Agora tô com dinheiro arrodeado de mulher Ganhei na loteria Mutei um cabaré Agora tô com dinheiro arrodeado de mulher E cinquenta milhões e vinte e cinco é pra gandaia Muito uísque, muito gelo, muito rabo de saia Tô bebendo, tô pagando, tô mora no puteiro Tô feio, mas tô na moda com gosto cheio Olha, eu ganhei na loteria, olha, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Ganhei na loteria, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de Olha, eu ganhei na loteria, olha, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro cheio de mulher Ganhei na loteria, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Toca aí, Elenio Suparedão Balneado, barracão, estourou no forró comigo Aí achou, bora vim disso aqui, meu filho Bem-vindo, C.D.S. Incom Olha, eu ganhei na loteria, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Ganhei na loteria, olha, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Olha, eu ganhei na loteria, olha, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Ganhei na loteria, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher E 50 milhões e 25 é pra cantar É muito whisky, muito gelo Muito ramo de saia Tô bebendo, tô pagando Vou morar no futeiro Tô feio, mas tô na moda com gosto cheio Olha, eu ganhei na loteria Olha, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Ganhei na loteria, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Aí eu ganhei na loteria, que rique, bota aqui, bota aqui, bota aqui, tira, bota aqui, bota aqui, tira Olha, eu ganhei na loteria, voltei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Bora, João Raparigueira Galera, nunca beijo e nem comigo Bora, CIE Uma coxa no forró que eu preferi Bora, preto, bora, cudinho Aí achou, isso aqui é meu forró de barão Alvivação EMS Lanche, minha patrocinadora oficial Tem a pós-bebidação, adeus Bora, Isarlanda, pizza Show! Vai, bota essa daí que vai ser estoura Você é meu forró de barão Alvivação E repartidor Bora, meu parceiro Mãe, sué, meu paredão E a paredinha tá chorando Andei falar para os pais dela Que a gente tava ficando Foi uma zoada grande E ela foi se desculpando Falou que gosta de mim Mas gosta porra de mim Mas gosta da cadeira Que fica na minha cintura Escuta, pai Bora, meu parceiro Matheus e a galera do Valdea Do Barracão Comigo Bora, Otavião Aí achou, Baralândio E aqui toda a vida estourando Forró Bora, meu parceiro Vem divulgações Bota nós pra tocar Aí, meu menino É, meu parceiro Não é desse jeito Meu forró de barão Inocentez 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 Ô, forró de barão É diferente Agora, meu parceiro O AB É isso é rei Tchau então Eu friends Dню wheno Vai, vai nós Tipo Deus É diferente Eu ICніz Picação Que Eu Forró de barão Quando eu Rio e Pastor O AB É na pegada do sumir e do R&D, isso aqui é meu forró de barão Bora, meu parceiro Jean, água cor, mistura no forró Mais uma que vai pras cabeças, grava aí, devia o CD É na pegada do R&D, isso aqui é meu forró de barão Adoro quando você vem me ver, só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita, essa tua sequência de sedade me excita Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Ô bebezinha, quero te ver de novo até ficar safadinha Ô forrózão, esse é meu forró de barão e aqui é diferente Bora, R&D Mais uma pra tocar no Balneário, irmão Socorro Agora quando você vem me ver, só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita, essa tua sequência de sedade me excita Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Ô bebezinha, quero te ver de novo até ficar safadinha Toca, toca aí, Matheusinho de Quixada Boa, meu parceiro Adriano Divulgações Agora meu parceiro, ela é Nilson Paredão, uma arregaça do forró, meu garoto Morerão de Santa TV, com o povo também tá comigo Hora de Neila Couto, Felipe Vulgações, aí é show É aqui, tá na mídia, é aqui, pessoal, criados de pedra É aqui, dos bebês, joga aí é show Não tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olhar nos seus histórias, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir E coxinha sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei Repertório mais apaixonante do Brasil Se é meu forró de barão Toca aí, bateu o sininho e fichada Grava aí, desde o CD Bem-vindo, CD Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olhar nos seus histórias, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir E coxinha sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei Essa vai tocar na carreta mais famosa do Brasil Carreta do Podinho Bora desde o CD Grava aí, eu prefiro Isso aqui é meu forró de barão Falando de amor É na pegada do RD Depósito bebida são ateus e MS Música 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 Legenda Adriana Zanotto